O Contínuo Eterno, por Aiden Wilson Tozer, Josué 1,5 Como fui com Moisés, assim serei contigo. A precedência incondicional de Deus em relação ao universo que ele criou é uma verdade celebrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. O profeta Abacuque cantou isso em vibrante linguagem. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, Abacuque 1,12. O apóstolo João expressou isso com esmeradas palavras de um significado profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 a 3 Essa verdade é tão necessária para corrigir os pensamentos sobre Deus e sobre nós que jamais será demasiado enfatizá-la. É uma verdade conhecida por todos, um tipo de propriedade comum de todas as pessoas religiosas. Mas, por essa mesma razão de ser tão comum, agora ela possui pouco significado para qualquer um de nós. Ela sofreu o destino sobre o qual Coleride escreveu. Verdades, de todas as outras as mais terríveis e interessantes, são consideradas com muita frequência, tão verdadeiras que elas perdem todo o poder de verdade e jazem acamadas no dormitório da alma, lado a lado com os erros mais desprezados e reprovados. A precedência divina é uma dessas verdades acamadas. O meu desejo é fazer tudo ao meu alcance para resgatá-la da negligência causada pela própria circunstância de sua aceitação universal. As verdades cristãs negligenciadas podem ser revitalizadas apenas quando, pela oração e longa meditação, as isolarmos da massa de ideias nebulosas com as quais nossa mente é bombardeada e as mantermos, firme e determinadamente, como foco da atenção da mente. Deus é o grande antecedente de todas as coisas. Porque Ele é, nós somos e tudo mais é. Deus é eterno e temível, auto-existente, onipresente e autossuficiente. Faber tinha isso em mente ao escrever o seu grande hino em celebração à eternidade de Deus. Tu não tens juventude, grande Deus. Sem começo e fim Tu és. A Tua glória em si mesma morava e ainda permanece no Teu próprio coração tranquilo. Nenhuma idade pode amontoar os Teus anos visíveis em Ti. Querido Deus, Tu és Tu mesmo, a Tua própria eternidade. Não desconsidere esse poema como se ele fosse apenas mais um. A diferença entre uma grande vida cristã e qualquer outro tipo de vida reside na qualidade de nossos conceitos religiosos. E as ideias expressas nas seis linhas do poema podem ser como os degraus da escada de Jacó que nos acende para uma ideia de Deus mais satisfatória e sólida. Não podemos pensar corretamente em Deus até começarmos a pensar nele como sempre estando lá e lá primeiro. Josué precisava aprender isso. Por muito tempo, ele serviu Moisés, o servo de Deus. E seguramente recebeu a palavra de Deus em sua boca de tal modo que Moisés e Deus misturaram-se em sua mente, tão mesclados que Josué quase não conseguia separar os dois pensamentos. Por associação, eles sempre apareciam juntos em sua mente. Agora, Moisés estava morto e para que o jovem Josué não fosse dominado pelo desespero, Deus falou para assegurar-lhe, Como foi com Moisés, assim serei contigo. Josué capítulo 1, versículo 5 e 13 e 7 Nada mudar e nada se perdera. Nada de Deus morre quando o homem morre. Como eu fui, assim eu serei. Somente Deus podia dizer isso. Apenas o Eterno pode permanecer o atemporal eu sou e declarar eu fui e eu serei. Aqui nós reconhecemos, e há temor e maravilha no pensamento, a unidade essencial da natureza de Deus, a permanência eterna de seu imutável ser por toda a eternidade e por todo o tempo. Aqui começamos a ver e sentir o contínuo eterno. Por onde quer que desejemos começar, Deus está lá antes. Ele é o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, o que era e o que virá, o Todo-Poderoso. E se voltarmos aos limites mais longínquos do pensamento, onde a imaginação toca o vazio antes da criação, encontraremos Deus lá. Num só relance de seu olhar, ele compreende todas as coisas da eternidade, e o bater das asas de um ser afim, mil anos depois, é visto por ele agora sem mover seus olhos. Outrora, eu teria considerado tais pensamentos como mera tagarelice metafísica sem significado prático para qualquer um neste mundo. Agora, reconheço-os como verdades sólidas e de fácil compreensão com potenciais positivos ilimitados. A falha em obter uma visão correta no início de nossa vida cristã pode resultar em fraqueza e esterilidade para o resto de nossos dias. Será que grande parte de nossa inadequação não pode ser acreditada ao nosso hábito de saltitar pelos corredores do reino como crianças tagarelando sobre tudo, mas pausando para aprender o verdadeiro valor de nada? Em minha impaciência de criatura, sou tentado com frequência a desejar que houvesse algum meio de levar os cristãos modernos a uma vida espiritual mais profunda, sem dor, mediante lições curtas e fáceis, mas tais anseios são em vão. Não existem atalhos. Deus não se curva à nossa prece impaciente nem abraça os métodos de nossa era moderna. É melhor que aceitemos esta dura verdade agora. O homem que deseja conhecer Deus deve ter tempo para Ele. O ser humano não deve considerar como desperdício o tempo investido no cultivo da familiaridade com Deus. Antes, deve dedicar-se à meditação e à oração por horas sem fim. Assim fizeram os santos do passado, o glorioso grupo dos apóstolos, a piedosa irmandade dos profetas e os membros da Santa Igreja de todas as gerações. E assim nós devemos fazer, se quisermos seguir-lhes os passos. Pensaríamos em Deus, então, como mantenedor da unidade de seu ser incriado ao longo de todas as suas obras e seus anos como sempre dizendo não apenas eu fiz e eu farei, mas também eu faço e eu estou fazendo. Uma fé robusta exige que compreendamos essa verdade convictamente, embora saibamos o quão raramente a sentimos com tal pensamento. Habitualmente, nós nos colocamos em nosso agora e pela fé olhamos para trás a fim de ver o passado pleno de Deus. Olhamos para frente e o vemos habitando nosso futuro, mas o nosso agora encontra-se desabitado exceto por nós mesmos. Portanto, somos culpados por um tipo de ateísmo temporário que nos deixa sozinhos no universo enquanto, por hora, Deus não está. Muito falamos sobre Ele em alto e bom som, mas secretamente pensamos que Ele está ausente e pensamos em nós mesmos como se habitássemos um intervalo entre o que Deus foi e o que Deus será e que estamos sozinhos à mercê de uma solidão ancestral e cósmica. Cada um de nós se parece com uma criança perdida em uma grande loja abarrotada. A criança está a poucos metros de sua mãe, mas por não conseguir vê-la, sente-se inconsolável. Assim, tentamos aliviar os nossos temores e curar a nossa tristeza oculta por todos os métodos idealizados pela religião. Porém, apesar de todos os nossos esforços, permanecemos infelizes com o desespero inerente a homens sozinhos em um universo gigantesco e abandonado. Apesar de todos os nossos medos, não estamos sozinhos. Nosso problema é que pensamos estar desamparados. Vamos corrigir esse erro pensando em nós mesmos como se estivéssemos à beira de um rio caudaloso. Então, imaginemos esse rio como sendo ninguém menos que o próprio Deus. Olhamos à nossa esquerda e vemos o rio vindo abundantemente de nosso passado. Olhamos para a nossa direita e o vemos fluindo para o nosso futuro. Mas vemos também que ele está fluindo em nosso presente. E em nosso hoje, o rio é o mesmo como era em nosso passado, nem menos, nem diferente. Mas o mesmo rio, um contínuo, ininterrupto, inalterado, ativo e forte ao fluir soberanamente rumo ao nosso amanhã. Onde quer que a fé seja genuína, onde quer que tenha provado ser real, invariavelmente ela trará consigo um senso da presença de Deus. As escrituras possuem, em destacado grau, essa noção do encontro real com uma pessoa real. Os homens e as mulheres da Bíblia conversavam com Deus. Eles falavam com Ele e o ouviam falar em palavras que podiam compreender. Mantinham com Deus uma interação pessoal e uma noção dessa brilhante realidade pode ser obtida por meio de suas palavras e seus feitos. Os próprios profetas do mundo, os psicólogos incrédulos, aqueles cegos que procuram por uma luz que não é a luz de Deus, têm sido forçados a reconhecer que, no âmago da experiência religiosa, há essa percepção de haver algo lá. Contudo, melhor ainda é a percepção de haver alguém lá. Foi essa noção que encheu de permanente maravilha os primeiros membros da Igreja de Cristo. O solene deleite, conhecido pelos antigos discípulos, emanava da convicção de que havia alguém no meio deles. Eles sabiam que a majestade nos céus encarava na terra. Eles estavam na própria presença de Deus. E o poder dessa convicção para cativar a atenção e mantê-la por toda a existência, para elevar, transformar, preencher com incontrolável felicidade moral, para enviar homens cantando a prisão e a morte, tem sido uma das maravilhas da história e um prodígio do mundo. Nossos pais nos contaram e nossos próprios corações confirmam quão maravilhoso é esse senso de alguém estar lá. Isso torna a religião invulnerável ao ataque crítico. Isso protege a mente do colapso do bombardeio inimigo. Aqueles que adoram o Deus que é presente podem ignorar as objeções de homens incrédulos. A experiência que desfrutam é auto-verificável e não necessita de defesa ou prova. O que eles veem e ouvem sobrepuxa suas dúvidas e confirma sua confiança para além do poder de destruição de qualquer argumento. Alguns que desejam ser professores da palavra, mas que não compreendem nem mesmo o que eles mesmos dizem ou afirmam, insistem na fé nua como o único caminho para conhecer as coisas espirituais. Com isso, exprimem uma convicção na fidedignidade da palavra de Deus. Uma convicção, deve-se observar, que os demônios compartilham com eles. O homem que foi ensinado, ainda que superficialmente, pelo Espírito da Verdade, se rebelará contra essa perversão. Sua linguagem será, eu o ouvi e o observei. O que é que eu tenho mais com os ídolos? Pois ele não pode amar um Deus que não é mais que a mera dedução de um texto. Ele almejará conhecer Deus com uma consciência vital que vai além das palavras e viver na intimidade de uma comunhão pessoal. Buscar o nosso Deus meramente em livros e textos é buscar o vivo entre os mortos. Mas o fazemos muitas vezes, buscando em vão Deus neles, onde a verdade dele, via de regra, é mais sepultada do que consagrada. Deus é mais bem discernido por meio de um toque intelectual seu. Devemos ver com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos e nossas mãos devem manejar a palavra da vida. Nada pode ocupar o lugar do toque de Deus na alma e o senso de que alguém está lá. A fé real, de fato, traz tal compreensão, pois a fé genuína jamais é o resultado do emprego da razão sobre textos. Onde a fé verdadeira está, o conhecimento de Deus será dado como um fato da consciência, totalmente à parte da conclusão da lógica. Se um homem despertasse no meio da noite e ouvisse alguém movendo-se em direção ao seu quarto, mas soubesse que a presença indissernível era de um amado membro de sua família com todo o direito de estar lá, o seu coração seria inundado por uma sensação de quietude. Mas se tivesse razão para crer que um invasor havia entrado em sua casa, talvez para roubar ou matar, de certo ele seria tomado por um sentimento de terror, fitando a escuridão sem saber de onde o golpe viria. Todavia, a diferença entre a experiência e a ausência dela seria aquele apurado senso de alguém estar lá. Não é verdade que, para a maioria de nós, os autodenominados cristãos, não há experiência real? Temos substituído um encontro cativante por ideias teológicas. Estamos cheios de noções religiosas, mas a nossa grande fraqueza é que não há ninguém lá para os nossos corações. Seja o que for que ela abranja, a verdadeira experiência cristã deve sempre incluir um genuíno encontro com Deus. Sem isso, a religião não passa de uma sombra, um reflexo da realidade, uma cópia barata de um original outrora desfrutado por alguém de quem ouvimos falar. Não pode ser senão uma grande tragédia na vida de qualquer homem ou mulher que vive na igreja, desde a sua infância até a velhice, e não conhece nada mais real do que um Deus sintético composto de teologia e lógica, mas que não possui olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem coração para amar. Os gigantes espirituais do passado eram homens e mulheres que em algum momento tornaram-se intensamente conscientes da presença real de Deus e mantiveram essa consciência pelo resto de suas vidas. O primeiro encontro pode ter sido uma experiência de terror, como quando grande pavor e cerradas trevas, Gênesis 15 e 12, caíram sobre Abraão, ou quando Moisés, diante da sarça ardente, cobriu seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. Esse sentimento, em geral, logo perde o seu conteúdo de terror, transformando-se após um tempo em uma prazerosa admiração, elevando-se, por fim, a um senso reverente de completa proximidade com Deus. A questão essencial é, eles experimentaram Deus. Como, de outra forma, os santos e profetas podem ser explicados? Como, de outra sorte, explicaram o incrível poder para o bem que exercitaram ao longo de incontáveis gerações, exceto que eles andaram em consciente comunhão com a presença real e endereçaram suas orações a Deus com a sincera convicção de que estavam falando com alguém que realmente estava lá? Sem dúvida, temos sofrido a perda de muitos tesouros espirituais porque deixamos escapar a simples verdade de que o milagre da perpetuação da vida está em Deus. Ele não criou a vida e a retirou de sua presença como um artista desapontado com a sua obra. Toda a vida está nele e existe por causa dele, fluindo dele e retornando novamente a ele em um mar indivisível em movimento cuja nascente é ele. Aquela vida eterna que estava com o Pai é agora propriedade de homens e mulheres que creem, e essa vida não é apenas um dom dele, mas é ele próprio. A redenção não é uma obra estranha para a qual Deus, por um momento, desviou-se para realizar. Antes, é o mesmo trabalho realizado em uma nova área, a área da catástrofe humana. A regeneração de uma alma crédula nada mais é do que uma recapitulação de toda a sua obra feita no momento da criação. É difícil não perceber o paralelo entre a geração, como descrita no Antigo Testamento, e a regeneração, como descrita no Novo Testamento. Como, por exemplo, poderia a condição de uma alma perdida ser mais bem descrita do que por estas palavras, sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo? Gênesis 1 e 2. E como os anseios do coração de Deus pelas almas perdidas poderiam ser mais perfeitamente expressos do que pelas palavras e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas? Gênesis 1 e 2. E por qual fonte poderia vir a luz sobre a alma encoberta pelo pecado, caso Deus não tivesse dito, haja luz? Gênesis 1 e 3. A luz irrompe por sua palavra, e o homem perdido levanta-se para beber da vida eterna e seguir a luz do mundo. Assim como a ordem e a fecundidade acompanharam a antiga criação, igualmente a ordem moral e o fruto espiritual seguiram-se a experiência humana. E sabemos que Deus é o mesmo e que seus anos não têm fim. Deus sempre agirá como Ele mesmo, onde quer que Ele esteja trabalhando e qualquer que seja a obra que esteja realizando. Precisamos buscar a libertação de nosso desejo vão e debilitante de voltar ao passado e restaurá-lo. Devemos nos livrar da noção infantil de que ter vivido na época de Abraão ou no tempo de Paulo seria melhor do que viver nos dias atuais. Com Deus, os dias de Abraão e os dias de hoje são iguais. Por meio de um único impulso de vida, Ele criou todos os dias e todos os tempos, de modo que a vida do primeiro dia e a vida do dia no futuro mais remoto estão unidas nele. Podemos muito bem cantar novamente e crer na verdade cantada por nossos pais, A eternidade, com seus anos todos, está presente à tua vista. Para ti não há nada antigo, grande Deus, não há nada novo. Ao salvar os homens, Deus está apenas fazendo novamente, ou melhor, continuando a fazer, a mesma obra criativa como no princípio do mundo. Para Ele, cada alma remida é um mundo em que Ele realiza uma vez mais seu bom trabalho como antigamente. Nós que experimentamos Deus no tempo presente, podemos nos rejubilar por termos nele tudo que Abraão e Paulo podiam ter. Na verdade, os próprios anjos diante do trono não podem ter mais do que nós, pois eles não podem ter mais de Deus e nada podem desejar além dEle. Tudo o que Ele é e tudo o que tem feito são para nós e para todos os que compartilham da salvação comum, com plena consciência de nosso próprio demérito. Não obstante, podemos assumir o nosso lugar no amor de Deus, e os mais pobres e fracos de nós podem, sem ofensa, reivindicar todas as riquezas divinas concedidas em misericórdia. Tenho todo o direito de reivindicar tudo para mim mesmo, ciente de que o Deus infinito pode dar tudo de si para cada um de seus filhos. Ele não distribui a si mesmo para que cada um tenha uma parte, mas a cada um Ele entrega tudo de si mesmo tão plenamente como se não houvesse outros filhos. Que diferença faz quando deixamos de ser genéricos um expediente a propósito para falsa humildade e descrença, e nos tornamos específicos e pessoais ao nos aproximarmos de Deus? Então, não devemos ter receio do pronome pessoal, mas, com os amigos de Deus, devemos relacioná-lo àquele que o concedeu e cada um reivindicar para si mesmo a pessoa e a obra do Deus trino. Assim, veremos que tudo o que Deus fez foi por cada um de nós e poderemos declamar, Por mim, tu cobriste a ti mesmo de luz como de um manto, estendeste o céu como uma cortina e estabeleceste o vigamento da tua morada. Por mim, tu fizeste a lua para marcar o tempo e o sol conhece a hora de seu ocaso. Por mim, tu fizeste os animais selvagens, segundo a sua espécie, todas as ervas que dão semente e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Por mim, profetas escreveram e salmistas cantaram. Por mim, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Por mim, Cristo morreu e os benefícios redentores dessa morte são, pelo milagre de sua presente vida, perpetuados tão eficazmente agora como no dia em que Ele inclinou sua cabeça e rendeu seu espírito. E quando ressuscitou ao terceiro dia, Ele o fez por mim. E quando derramou sobre os discípulos o Espírito Santo prometido, Ele o fez para que pudesse continuar em mim a obra que estava realizando, por mim, desde o início da criação. Amém.